Que que é isso? Cê deitou? Alô, minhas anas e irmãs da nossa aventurinha de hoje, galerinha, eu convidei a Amanda Lobinha! E aí, maninha, maninha, o que você falou, né, Lobinha? E, galerinha, temos um mega desafio! É isso mesmo, lobinho! Tô muito animada, eu tô muito animada, eu vou virar uma bebê gigante! É, e eu tô mega, mega animado que nesse desafio eu vou estar ganhando muito, muito diamante! E se eu conseguir cumprir o desafio! Sim, mas eu vou te derrotar, você vai ver! É, cadê o diamante? A produção já separou o diamante? Oi, diamante! Oi, joga pra cima, deixa eu ver, deixa eu ver! Beleza, vou pegar um pouco mais! Ah, ganhou! Sai! Ah, aqui ó, tá onde eu vou vir, no final aí eu vou estar conseguindo, dando tudo, tudo certo! Mas, olha só, galerinha, vocês perceberam que a Lobinha... Vem cá, Lobinha, chega mais! Dá um 360 aí, gata! Dá um 360, uma rodinha pro lado aí! Olha lá, galerinha, vocês estão vendo? A Lobinha tá com roupa de bebê! Ela virou uma bebezona! E como é que vai estar funcionando a nossa aventurinha de hoje? Simplesmente temos um bebê gigante! Você pode virar gigante aí, gata? Fica mega gigante! Aham! Olha só isso daqui, galerinha! Que é isso? Um bebezão gigante! Ó, e ela pode até pisar em mim! Não, 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 sai, sai, sai de mim! Eu vou ficar pequeno ainda! Aê, tô menor! Para, para, não, não! Para, para! Nossa, você tá querendo pisar em mim? Aí, não, 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 é injusto, é injusto! Eu quero! Mas tá bom, galerinha! Como é que vai estar funcionando a nossa aventurinha de hoje? A lobinha, ela é um bebê mega, mega grande! E eu sou uma pessoinha normalmente! E eu posso ficar pequeno também, ó! Eu posso ficar desse tamanho aqui, ó! E é muito bom, galerinha! E eu vou fazer de tudo para sobreviver! Meu objetivo é sobreviver 10 minutinhos! É, com a bebezona gigante aqui me vacalhando o tempo todo! Se eu não conseguir sobreviver em 10 minutinhos, eu vou estar perdendo o desafio de hoje! E se eu perder, a gata ganha as recompensas tudo! Agora, se eu ganhar, eu ganho o diamante tudinho! E eu já peço o apoio de vocês aí, mano! Deixando o likezão, likeoso! Inscreva-se aí no canal! É, você já... Tá tentando... Que que é isso? Você deitou? Que que é isso? Finalmente, eu tava dizendo, galerinha! É, deixa muito, muito joinha! Inscreva-se aí no canal! Ativa o sininho! E puxa a hashtag! Bebegigante! E tá valendo, gata! 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3! Tá valendo! Você tem 10 minutinhos... Você tem 10 minutinhos para me derrotar! Se não conseguir, eu ganhei! E eu vou estar ganhando o diamante tudinho! É... O que que acha que vai ganhar? Ele que acha! Eu acho que eu vou ganhar, sim! Sabe por quê? Porque você é mega grande! E você é gigantona e um bebezão gigante! É meio difícil você me pegar nesses locais pequenos aqui, vamos dizer assim! Entendê-se? É, vai pegar ou nada! Eu já tô conseguindo madeirinha aqui! Olha só, galerinha! Ela tá querendo vir aqui? Sai de mim, sou! Não vou não! Tô correndo, tô correndo! Beleza! Olha só, galerinha! Consegui bastante madeirinha! Vou estar fazendo a bancária de trabalho! E, mandos, eu quero que vocês falem aí! Se vocês acham que vai ser eu que vou estar ganhando esse mega desafio! Puxa a hashtag! Lobinho! Agora, se vocês acham que vai ser a mana lobinha, hashtag lobinha! Não é, lobinha? Eu! Eu! É eu! Será que tu vai ganhar? Ih, não vai não, gata! Eu vou fazer de tudo pra eu ganhar! Vou dar o meu melhor! Olha, eu já tô com os recursos aqui bem daorinha! Consegui picareta! Será que eu não vou conseguir? Tomara que eu consiga, viu? Boa! O que é isso daqui? Deixa eu fazer um teste! Eita! Consegui um negócio interessante aqui! Tá, mas não vou utilizar isso! Beleza! A gata nem sabe aonde eu estou! Eu preciso sair correndo daqui agora! O bebê gigante! Nossa, tá aqui! Tá por perto! Ó, você já tá com uma espada de diamante! Você é injusto, hein? Você pegou no game mod! Nossa, eu esqueci minha bancária de trabalho! Vou ter que voltar! Perfeito! Você não vai te seguir me derrotar, não! O tempo já tá passando e você não arrumou nenhuma forma! Mas, é outra coisa! Eu tava até confundindo! Você pode ficar no game mod de um sim! Pegar alguns recursos pra você! E você poderia fazer diversas coisas, né, gata? Pegar lava, um monte de coisa! Mas tá boiando! E eu não posso te ajudar também, não! Nossa, galerinha! Aqui eu tô em apuros! Olha só, bebezão gigante! Dali dá pra ver! Deixa eu derrotar essa vaquinha! Vai! Derrota a vaca! Oh! Não, não, não! Sai de mim! Vai, vai! Fica pequeno! Eu preciso ficar pequeno quando ela estiver aqui pro pé, no galerinha! Aí é mais difícil dela me acertar lá de cima! Ih, gata! Não tá te seguindo me acertar, não, hein? Olha só, bebezão gigante! Tá usando o arco e fecha! Não vou, não! Vai, vai, vai! Boa! Beleza! Eu preciso meter o pé, eu vou pra floresta, viu? Vai! Vou dar um tibum aqui na água! Uou, uou, uou! Fica pequeno! Aê! Eu tô mega pequeno! Não, não, não! Ficar pequeno aqui não é nada legal! Belezinha! Ih, gatona! Tá difícil aí me acertar? Eu falei que você poderia utilizar a larva, um monte de coisa! Eu não consigo utilizar a larva! Sai daqui, dá licença! Eu vou ganhar esse degrave! Eu vou ganhar, eu vou ganhar sim! Boa, tô na floresta! Agora vai ser impossível você me derrotar! Beleza! Deixa eu vir aqui, galerinha! Vai rápido! Já sei! Já sabe o quê? O que você sabe? Peraí, eu vim aqui pra você! Não, não, não! Sei de mim, sei de mim! Boa! Eita! Ela tá aqui, galerinha! Ela tá aqui por perto! Ô, gata! Eu tô minerando! Tá bom? Tô minerando aqui! E eu vi que você tava aqui por perto! Cadê você? Oxi! O que você vai ver? Bebezão gigante desapareceu, Zé! Tá esquisito? Eu vou ver! Aí, galerinha! Quem votando em mim, pode ficar sabendo que eu vou fazer de tudo para ganhar, viu? E outra coisinha! Eu queria avisar vocês aí que estão saindo aventurinhas novas todos os dias! E é muitíssimo importante vocês acompanharem a gente da família Wolfie! Olha só, tô pegando bastante pedregulho! E eu já vou conseguir fazer uma espada com os recursos da hora! Você vai me pegar nada! Você tá... Você tá aqui em cima! Olha só, gente! Ela tá ali em cima! O que é que você tá fazendo? Olha! Eita! Esse mob aí você tá adicionando mob! Você para! Você para, viu? Não vai parar, não? Então tá! Olha só! Eu já vou fazer uma espada para mim de pedregulho! Então não adianta nada você adicionar esses mob! Porque agora eu tenho uma espada! Haha! Tenho recursos de pedregulho agora, gata! Vou ver, então! Mega, mega topzera! Boa, boa, boa! Deixa eu colocar isso daqui! Ih, vai te seguir nada, não! Ah, eu vou pegar mais um pedregulho para eu fazer uma fornária! Ô, 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 ô! 자가 minha assim que eu conseguir minha fornária aqui mais carne... Eu tô metendo o pé daqui, viu? Aí vai ser impossível tu me encontrar! Ah, vamos ver! Você é mega grande, ó! É! Você tá colocando aí o Skipper? Não, 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 não! Só vou pegar minhas carninhas aqui, eu vou meter o pé e... Não adianta nada você adicionar o Skipper também na água, não, sr! Não vai fazer dodói em mim Não vai acontecer nada Eu vou pegar aqui Só falta mais uma carninha E eu tô metendo um pé Bebezona gigante Sai daqui Sai daqui, equipe Pode explodir Não, não, não Nossa Deu mega ruim Deu mega ruim Deu péssimo demais Pra comer Beleza Comi, comi Agora eu vou meter o pé daqui Beu Vai, vai, vai Daqui a pouquinho vai passar o tempo Derrota eu, Vígora Já sairei Então eu sou onde ela tá ganhando Esse bebê é mega, mega grande mesmo Beleza, eu vou precisar de mais comida E outra coisa Eu vou ter que voltar lá Ah, já era Não vai dar pra eu voltar não Eu deixei minha picareta lá Não, não foi a picareta Eu deixei, foi A fornalha, mas a bancária de trabalho Você tá rindo, né? Mas já tá anoitecendo, gata O tempo tá passando E eu vou ganhar Para eu ganhar mais ainda Eu vou ficar debaixo da terra agora Ah, ninguém falou que isso não vale, viu? Eu tô debaixo aqui da terra Tô minerando Beleza? Vamos ver, vamos ver Vamos ver o quê? O tempo tá acabando Tá acabando? Tá, tá acabando O que que é? Você não vai conseguir quebrar essas coisas tudo Ou será que... Nossa, você é mega grande, né? Você tem uma força de tanto É melhor eu sair daqui Ainda bem que você nem sabe onde eu estou Beleza Tá, vou sair daqui Boa Beleza Olha isso aí, ela tá me procurando O que é isso? Aí, aí, aí Não Oxi Cadê? Cadê o C? Ah, você tá aí Beleza Boa, boa, boa O tempo tá passando Olha isso Não, não, não Oh, tem um monte de keeper aqui Sai de mim Oh, tá sendo muito, muito tapaceado isso É um monte de keeper Não Não, não, não Não vai pegar Eu tô correndo Eu sou mais rápido Ah, gata Falta dois minutinhos Não, não, não Não Eita Dois minutinhos Falta dois minutinhos Eu vou fazer de tudo Para eu sobreviver nesses dois minutos Boa, boa, boa Ih, gatona Não adianta Não adianta Eu vou sobreviver Vou ganhar Vou ganhar o diamante Pega nada Beleza Dá o tibu aqui Uou Boa, boa, boa Agora eu preciso sair daqui Nesse aqui Pronto Sai Agora ele não me escapa Não escapa o que? O que é isso? Oh, oh, oh Tá passeando Parou Parou Oh O que é isso? Não, não, não Sai de mim Oh, fica pequeno Não Ah, para a lovinha O que é isso? O que aconteceu aí, gata? Eu vi certas coisas ali O bebezão ficou pititico É isso? Não O bebê continuou grande Seu nariz Só pinou Não, não, não Foi roubado isso Não Não foi roubado Foi sim Nossa, muito injusto isso, galerinha Não, eu perdi o desafio Pô, faltou um minutinho Para eu ganhar Vou ter que colocar Barra de Ficute aqui, ó Nossa, zero Simplesmente eu perdi o desafio Vai, dá TP aí, ó Não, não, não Não, não Não gostei disso, não Viu? Você tapaciona 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 Não, não Ninguém falou que você poderia ficar pequeno Não Apesar que ninguém falou que eu poderia ficar ali debaixo da lá Ninguém falou que eu não podia Ah, mãe O que é isso? Sou eu Eu ia ganhar É? Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Tá bom, não Vai ter volta Vai ter volta, viu? Mas, galerinha Obrigadão, gata Eu também ia dividir com você É, olha só, galerinha Essa foi a nossa aventurinha de hoje Se vocês gostarem Já sabem o que fazer Deixa muito, muito joinha Chama mais um amiguinho também Para vocês estarem fazendo esse desafio aí No Minecraft E comenta, gente Se vocês conseguiram ou não Eu ia conseguir Faltou apenas um minutinho Para eu ganhar esse desafio Mas a gatona Conseguiu me derrotar E eu perdi É, confesso Mas, é, gata Dá um tchau aí para o povo Tchau Fica com Deus Um grande abraço aí do Manlobinho Segue eu aí no Instagram também Que é muitíssimo importante Falou aí E fui Tchau, tchau Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse